E a delação que foi chamada de monstruosa parece que não foi suficiente para devolver aos cofres públicos tudo o que foi desviado nos tempos de Silval Barbosa. Como é muita grana, a justiça continua correndo atrás. Só que a opinião pública não coloca muita fé nisso porque muitos que foram acusados de participar do esquema criminoso permanecem aí fazendo cara de paisagem. O fato novo é o sequestro de bens de empresas ligadas ao ex-governador em valores que superam 33 milhões de reais. Uma dessas empresas é bem conhecida, a Trimec, Construções e Terraplanagem. Só para ficar mais fácil identificar, para você relembrar, essa é aquela empreiteira que na época da Copa de 2014 deveria ter ampliado e modernizado, duplicado a estrada do boinho, mas o serviço foi aquele tradicional meia boca. O dinheiro para executar a obra, com certeza, foi parar em outro lugar. Normalmente, virava a maldita propina. A ação de bloqueio de bens foi determinada pela justiça e executada pela Delegacia de Combate à Corrupção. O que se apura são crimes de fraude, licitação, peculato, além de lavagem de dinheiro. Nessas ocasiões, sempre aparecem os carrões importados e os imóveis, luxuosos e caríssimos. Um dos veículos apreendidos como garantia foi, olha só, uma Land Rover, avaliada em 700 mil reais. Além de um apartamento com valor de mercado que ultrapassa 3 milhões de reais. De acordo com a denúncia, o esquema é velho conhecido da polícia. Licitações fajutas num joguinho de cartas marcadas. Cobravam pelo que não era executado. E isso depois virava propina, que enchia os bolsos das quadrilhas de plantão. O pior nisso tudo é que nunca devolvem tudo o que roubaram.